As informações aqui da cidade tem tanta importância quanto as do Brasil e do mundo. Jovem, dinâmico e com jornalismo de credibilidade. Rádio Café, na 101FM. Ao som de Laona Prada, a gente começa esse bloco porque é hora de falar disso por FEMI 2024. Lembrando que a Rádio 101 é a rádio oficial dos shows da Expo FEMI. E junto com a Rede Princesa agora também, nós vamos conversar com o meu querido amigo Edirso Bianchi. Ele que é o presidente da comissão de shows da nossa feira. Edirso, bom dia. Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigado. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da 101. Da Rede Princesa, na verdade. Prazer estar aqui hoje para falar sobre um pouco dos nossos shows da FEMI. Como é que está a expectativa? Eu vi que o pessoal pavimentou essa semana lá o espaço. Que vou te dizer, na FEMI passada a gente sofreu, viu? É, na FEMI passada e outras, né? A expectativa está muito grande, né, Guilherme? Agora sim, vai chegando os dias mais próximos. Então, isso vai aumentando essa expectativa realmente, a vontade de que a FEMI chegue, né? Porque todos os preparativos que foram feitos durante um bom período, aí já mais de um ano, aí com a presidente Yara e a Andresa, o prefeito, né? Então, essas melhorias também, realmente ali no parque, essa parte dos shows, né? Que era sempre uma, uma delas, né? Porque o nosso parque vem sempre tendo melhorias, mas assim, ali no show ficava assim, aquela pessoa da brita, às vezes tem um pouco de chuva com barro. Então, agora isso vai acabar, né? O prefeito e juntamente com a presidente lá, resolveram, vai dar essa ajuda, vamos dizer assim, essa melhoria, né? Que vai fazer muita diferença, com certeza, lá no nosso parque e principalmente na arena de shows, né? Que bacana. Eu comecei aqui o nosso bloco com a Lama na Prata, você tá me falando que ela já tá explodindo nas vendas, isso? Isso tá, é. O contato que eu tenho com a empresa que tá gerenciando, né? Todos os shows e as vendas, ela realmente tá batendo aí uns recordes, né? Até quando foi selecionada, a gente tinha... Ela já estava fazendo algum sucesso, né? Porque vinha despontando aí na mídia, principalmente na linha sertanejo e agora, mais ainda, né? Com algumas músicas aí em sucesso e posso dizer assim que o show dela realmente é um show espetacular, é um show muito bom e vai fazer uma grande diferença na abertura aqui da nossa FEME. Eu lembro que no dia do anúncio, surpreendeu muita gente, né? Vocês seguiram, de fato, aquela enquete que foi feita? Ah, sim. Muito bom a gente poder esclarecer isso, né? O que que é fato? A pesquisa, né? A enquete, ela é uma forma de que o poder público, porque como que é ser contrato? Pela prefeitura, né? A prefeitura que é o órgão, a entidade que faz a FEME. Então, você não pode sair contratando quem você achar que deve ou coisa assim, até porque é uma questão de valores e lei, né? Então, essa enquete é feita para você ter uma ideia do que a população ou a cidade tem sobre os shows, ou seja, uma sugestão. Ela ficou um pouco confusa, vamos dizer assim, deixando bem claro, porque lá foi colocado algumas datas, né? Tipo, ah, no sábado, quem você quer? Então, vamos pensar assim, Ana Castela deu estourado. Em todos os dias, praticamente, mas no dia que ela estava ali votado. Ah, e daí por quê? Então, as pessoas confundiram que quem, depois, quando foi divulgado os mais votados, quem estava nessa data era o que realmente viria no show. Bom se fosse assim, claro, até a gente gostaria, porque era uma grada até, vamos dizer assim, muito melhor do que essa, em virtude de shows nacionais até alguns maiores do que os que iriam vir aí. Mas, infelizmente, não é assim que funciona, né? A empresa que foi selecionada pela licitação, ela tem os artistas, naquelas datas, ela precisa fazer uma busca dentro daquela relação... O cast de artista deles. O cast. Então, a gente lá no digital colocou toda essa relação e algumas regras, é claro, né? Para que no dia, vamos dizer, do município, a gente tivesse tais e tais shows, né? Assim, de preferência. Porque eles podem também achar qualquer outro show, vamos dizer assim, que está ali, o maior ou o menor, e colocar, ou o estilo de show, né? Então, é feito dessa forma aí. E também, a empresa que é vencedora, os discos que são gratuitos, ela também coloca esses shows, que também estão na grada. Então, como a gente fala assim, bem que eu também gostaria de ter Ana Castela, Gustavo Lima, Luan Santana, todos eles, mas, infelizmente, pela grada, e pela data também que eles têm disponível, não se fecha naquele lá. Então, a pesquisa, a enquete, foi para uma sugestão dos nomes que compõem toda... Foi para nortear, né? Para nortear, exatamente. Importante dizer também, muita gente criticou, isso é verdade. Ah, por que não traz Gustavo Lima? Eu estava olhando, gente, prefeituras do Nordeste brasileiro estão contratando Gustavo Lima por uma bagatela de 1 milhão e 300, 1 milhão e 800 mil show. Aí, foge totalmente da realidade também, né, presidente? Sim, Guilherme. Veja bem, como eu estava falando assim, as fêmeas, ou a Expo Fême, ela precisa, a grade, ela tem que ter um equilíbrio nos dias. Porque, assim, por exemplo, a nossa aqui agora tem quatro dias gratuitos, certo? Segunda, terça, quarta e quinta-feira. Como eu falei, a empresa traz esses shows gratuitos e a outra grada, ela cobra porque a bilheteria é dela. Antigamente, algumas fêmeas já passadas, a prefeitura contratava direto. Tipo, nós ligávamos lá para a produtora do escritório do artista e comprava, que é esse caso aí. Aí, como que fica? Onera muito o cofre público porque o Gustavo Lima hoje é bem isso aí, é 1 milhão, 1 milhão e 200. Às vezes eles fazem até por bilheteria, 70% da bilheteria e mais um valor fixo. Então, porque eles sabem, às vezes, do potencial ou a música está estourada, mas não baixa disso. Ana Castela, a mesma situação. Ana Castela teve aqui na Fême passada, estava no backstage, fazendo um show alternativo, vamos dizer assim. Ela foi crescendo, o show dela foi de 200, foi para 400. Hoje também, lá em Barretas, eu sei que ela cobrou quase 900 mil. Então, ainda hoje ela está, Chapecó, não sei como é que foi a forma, mas assim, as empresas. Então, para o poder público, para a prefeitura fazer direto com eles hoje, é como eu falo, como que o prefeito iria hoje contratar uma grade com 10 milhões, 5 milhões que seja de shows? Presidente, vou fazer uma outra pergunta que eu tenho certeza que já lhe fizeram. Por que que em alguns outros municípios, todos os dias da feira, são gratuitos e aqui não? Certo. Sim, esse é um fato muito bom. Então, uma é isso que eu estava falando, a prefeitura, as prefeituras, os órgãos, eles podem fazer isso. Por exemplo, o prefeito aqui podia pegar e contratar diretamente os shows. É o exemplo de Faxinal dos Guedes, quando trouxe o Mato Grosso e o Matias para o Natal. Exato. Contratação foi direta. A nossa feira, vamos ressaltar, a nossa feira Expo Fême, ela tem 9 dias. Já teve épocas com 10 dias, 9 dias. O expositor que está lá, a pessoa, a empresa, todo mundo que vai colocar, o que ele quer? Ele quer movimento, ele quer gente. Os shows são a maior chamativa para isso. Se não, a pessoa coloca lá e não tem o que mostrar. Ou não é que não tem. Tem, mas os shows, vamos ser bem sinceros, que abre. As prefeituras, que são o órgão que faz geralmente nos municípios, se ele fizer dessa forma todo gratuito, ele tem que pagar todos os shows. Todos. Ele não pode cobrar nada. Ele tem que pagar os shows. Então, vamos pensar, nossa feira com 9 dias de shows, se nós fôssemos trazer hoje essa grada que está aí, com certeza passaria de 6 a 7 milhões, comprando direto. As empresas do ramo, que é o caso daqui e vários outros municípios, como elas já têm um negócio com o artista, ou ela traz aqui na região, às vezes o artista em 3 ou 4 lugares, eu digo região, região sul, ele tem lá uma diferença de compra do que a prefeitura direto. Então, isso já faz uma grande diferença. E como eu falo, como que um prefeito, principalmente o nosso, Oscar, que é uma pessoa que todo mundo conhece, centrada, correta, que com clareza apresenta as contas deles, eu hoje iria gastar 6 ou 7 milhões direto da prefeitura para a gente poder fazer isso. Claro que, vamos pensar, nós como cidadão, população, muito é melhor se fosse todo dia de graça. Mas o nosso formato dessa feira não é assim, ele não vem, é a vigésima edição, nunca teve todos os dias de graça. O formato dela é isso. Outra coisa que influencia bastante. Por exemplo, Chapecó fez também a última, uma arena fechada que se pagava, e daí quem quisesse ir lá e tal. A empresa, as empresas que vêm no processo de licitação, elas deixaram claros aqui, se fosse desse formato, elas não viriam. Até porque, Chapecó hoje tem quase 300 mil habitantes. Vou te interromper só para deixar claro, que então seria a opção de deixar a entrada para o parque toda liberada e você paga apenas para entrar no show. Isso e certo. Essa é a forma que o Chapecó fez. Mas vamos pensar assim, qual que é a conta que essas empresas fazem? Chapecó tem quase 300 mil habitantes, eles fazem um cálculo de quantos mil pagantes vão entrar numa arena dessa. E outra, o ingresso lá, se o pessoal que foi lá lembra, ele foi maior, mais caro. Hoje nós estamos pagando, nos dias que Chancherê vai cobrar, agora está 40 reais o show da Launa, por exemplo, já está no terceiro lote, 40 reais para você estar lá na pista. Claro que depois a área VIP, Camarotes é um pouquinho mais, mas mesmo assim eu vejo que está de acordo, até porque não foi aumentado muito das outras, porque a gente conseguiu também e colocou isso no edital a empresa. Então, esse formato, a empresa faz assim, lá em Chapecó, por dia dentro daquela arena, de 200 a 300 mil habitantes, entra 20, 30 mil pessoas, até 40, entra mil pessoas pagantes lá, num valor de quanto? Uma média de 70, 80 reais. Chancherê nós temos aí perto de quanto? 60 mil habitantes. Quantas mil pessoas vai na feira que tem condição de pagar? Não vai os 60 mil. Se fosse assim, ótimo, qualquer um iria fazer, a gente faria show toda semana, né? Então, essa é a conta básica que eles fazem para isso. Então, como eu falei, a prefeitura não pode anerar o cofre público. Pode, até pode, né? Vamos pensar, isso vai do prefeito, mas a Chapecó nunca optou por isso e agora também não. E esse formato da arena, que vai quem quer, só que daí as empresas que trazem os shows não veem esse formato para a Chancherê. Tá porque corre um risco, né? Exato. Eles não têm uma base, né? Eles não têm uma base de recursos. Exatamente. E vamos falar assim, como eu falei, do equilíbrio da feira. A nossa feira, a Expo Femme, em outubro, hoje nós já estamos em fevereiro, né? Em outubro nós já estávamos com 100% de todos os estandos vendidos. Tem fila de espera ainda lá. Então, veja assim, ela já é um sucesso consagrado, já vem uns anos, cada vez vem melhorando. Todos os presidentes que passaram, as pessoas, os prefeitos vêm melhorando. Essa nossa também vai ser muito boa, vai estar indo muito bem. Então, todo esse processo dos shows, como eu falo, porque às vezes a gente ouve assim, ah, por que não traz um show menor? Então vai colocar. É isso que eu estou falando. As empresas, os estandos são vendidos pelo potencial de pessoas que vêm da nossa região de Chancherê, principalmente, que vão lá. Então, um expositor, um prestador de serviço que vai lá e põe uma lanchonete lá, um bar, ele quer vender, ele é comida. Ele precisa de gente lá. Para chamar gente, os shows são a maior forma de trazer essas pessoas. Não que não vai ter, vai ter. Então, a gente corre o risco, assim, ah, se você trazer shows, vamos dizer assim, com menos expressão, você tem menos gente que vai na feira, certo? Consequentemente, a pessoa que colocou lá, ela investiu, ela precisa de um retorno comercial. Talvez não vá pagar todo o investimento dela. As empresas de veículos, as empresas de nossa indústria, tudo que vai estar lá fomentando a nossa cultura, que vai estar lá para mostrar. Então, veja bem, é um equilíbrio. Quanto mais gente tiver lá na feira, que a gente puder trazer. Por isso que também, veja bem, agora tem a mídia, né? Vocês vão fazendo, a princesa legal que vai estar lá nos shows fazendo anúncio, no oficial de tudo isso. É muito importante para que as pessoas da região, assim como nós, quando ouvimos de outras feiras aqui na região, também vamos lá. Então, a gente precisa esse equilíbrio, vamos dizer assim, para que a feira seja o sucesso que já foi e ainda maior. Essa, com certeza, vai ser. Certo. Sobre a questão do backstage, a empresa que pegou a FEMI de 22, ela deu uma ênfase maior no anúncio. Até a gente vê aqui um pouquinho menor, né? Sim. Como é que vai ser essa questão do backstage esse ano, presidente? A forma, na verdade, é a mesma, né? Após os shows, que acabaram os shows principais ali na arena principal, o backstage ao lado. Então, de acordo com quem comprou o backstage, vai estar disponível ali para ver o show principal e depois pega ali. Na verdade, agora, com essa chegada agora da feira, esses artistas que vão cantar ali vão se dando um pouquinho mais de ênfase, né? Porque são assim, alguns, são DJs aqui da região, são cantores aqui também da nossa região sul, alguns também. Eu tenho dois ali, de São Paulo, algumas duplas. Mas, por que o que acontece? A gente precisa dar uma ênfase maior no show principal para chamar e para depois ficar lá. Porque, consequentemente, um dia que tem um show legal, por exemplo, a Ana vai ser a nossa abertura, o backstage, automaticamente, a pessoa fica lá e tem. Mas, assim, a parte de divulgação um pouco mais com ênfase, ela vai começar agora nesse mês, até para que a gente consiga também chamar mais pessoas. E, geralmente, o backstage é mais por jovens, né? Vamos dizer assim, né? O pessoal que gosta de ficar lá mais tempo. Mas, assim, pela grade, e eu fui vendo cada um deles, assim, posso garantir que vai ser muito bom também. Vai atender, assim, tudo o que a galera está esperando aí do backstage. Ouvinte pergunta qual vai ser a média de horário do início dos shows. Sim. Tem alguns dias que, a maioria dos dias, o pavilhão central, ele fecha às 10 horas. Imediatamente começam os shows, tá? Tem dias que tem dois shows, então ele vai começar. A gente está colocando, assim, pontualmente para aqui isso, porque o expositor também, ele quer participar. Tem alguns dias que vai ser às 9 horas, por exemplo, no último domingo. Vai ter, se eu não me engano, no dia do município também, que fecha um pouquinho antes, para que as pessoas possam, dia do aniversário do município, né? Que é na terça-feira. Fecha às 9, então, para começar um pouquinho antes. Mas, de média, vai ser 10 horas, por aí, 9, meia 10 horas. Mas, posso garantir que, pontualmente, eles serão iniciados, para que vão pensar lá até meia-noite, e aí, eles já estejam terminados. E, nos dias de backstage, a galera que pode ficar lá, que queira ficar, vai ficar um pouquinho mais, né? Tá certo. Presidente, vale lembrar que o pessoal também vai colocar alguns pontos de venda, vai fazer algumas ações aqui na cidade, para o pessoal também ter a oportunidade de comprar o ingresso, né? Sim. A empresa, até a gente também, hoje, a Prefeitura vai estar divulgando mais, seguidamente, isso também, eles já colocaram algumas coisas na região, né? O pessoal pode entrar no site da Expo Feme, tá? Que lá, vai estar lá, eu vou aqui elencar todos. Aqui em Xanxerê, temos aí no Posto Tradição, que é aqui perto da Rádio. Lá no Bier do Morcegão, que é ali perto do supermercado do Brasão. E vai ter, claro, com certeza, aquele ponto aqui no nosso central, aqui, né? Que geralmente era ali na frente do Sesc, do Sebrae. E eles devem também colocar na praça, nos próximos dias próximos, para que também o pessoal compre ingresso, quiserem comprar a Vip. Ainda tem alguns camarotes que possam ser comercializados, né? O site agroplayingressos.com. Só entrar lá, que tem todas as datas, os horários também, os preços, né? E qualquer dúvida também, lá no site da Expo Feme, também, o pessoal está lá para poder ajudar. Perfeito. Presidente, a gente vai voltar a conversar, com toda certeza, até porque essa reta aí está se aproximando. Muito obrigado por atender o nosso convite aqui da editor da Rede Princesa. Guilherme, eu que agradeço, agradeço você e toda a chefia aí, né? O Goro, o pessoal aí que a gente tem conversado também. A Rede Princesa realmente é o nosso carro-chefe aí também, né? Na parte de divulgação da feira. A gente sempre agradece o espaço aqui e faço um convite, né? Para o pessoal que está nos ouvindo aqui, que vá na nossa feira, que dê um jeitinho. Um dia a gente vai ter quatro dias de graça. O dia do município Fernando e Sorocaba e a Esmin Santos, um baita de um show. A gente está, assim, com uma expectativa muito grande. O parque está ficando muito bonito. Tu esteve lá vendo, né? Não é só a parte do asfalto lá, dos shows, mas todo o parque, assim, está sendo muito bem cuidado. Não que as outras não forem, mas se sinta com uma melhoria. As mulheres, realmente, que estão comandando a feira, estão dando um... O parque está mais florido. É, uma ênfase muito, assim, legal para todas as áreas, né? Então, assim, não perca o tempo. Compre os ingressos antecipados, né? Ganhe um dinheirinho ali no antecipado e possam ter certeza que a Expo Fêmea 2024 vai ser fantástica. Vai ser um sucesso. Ela já está sendo um sucesso. Tudo vendido. Os shows, assim, muito bons, né? Talvez não agrada um e outro, mas, assim, é normal. Os outros também foram assim. Então, a gente faz o possível para que atenda a grande maioria, né? Então, vou deixar aqui o convite e agradecer o espaço de vocês, da Rei, da Princesa, para que as pessoas valorizem a nossa feira. Ela é de Xancherê. Ela é da região, mas ela é principalmente de Xancherê. Valorizar o nosso povo, né? Valorizar o nosso comércio, nossa indústria, nosso serviço, tudo que está lá. Que é feito para que a população vá lá e veja. E outra coisa, só para completar, que a gente também, ontem foi fechado o rodeio também, né? Pois é, o Marco Brasil, inclusive. O Marco Brasil, o último final de semana, sexta, sábado e domingo. Também que, assim, é um espetáculo à parte. Conseguimos também colocar essa atração, então, assim, no último final de semana, né? Também vai ter mais isso, o Marco Brasil, um renomado aí nacional, né? Um locutor nacional também. E posso garantir que realmente está fazendo jus à nossa feira, né? O tamanho do rodeio que vai ser. Então, mais isso para agregar. Perfeito. Nós conversamos com o Edirio Spian, que ele que é o presidente da comissão de shows da Expo FEM 2024, aqui para a Rede Princesa. Vamos curtir mais um pouquinho. Anota na agenda de 24 a 3 de março, Expo FEM 2024. E aí E aí Obrigado.